bom dia bom dia bom dia viajantes segundo dia do disney cruz a que dia incrível ontem o dia de embarque o jantar foi espetacular eu mostrei absolutamente tudo lá no instagram arroba um bilhete por favor por isso é muito importante seguir a gente o tempo todo ativar as notificações também lá no instagram se você quiser ver o que está acontecendo das nossas viagens em tempo real mas você pode ver tudo lá nos destaques do instagram que a gente deixou tudo lá marcado e agora são 7 e 55 da manhã ea gente vai curtir café da manhã no royal palace será que vai ter princesas provavelmente não elas ainda estão dormindo no sono da beleza mas eu vou te levar para esse dia incrível aqui no disney cruz a gente vai tomar café a gente vai comer a gente vê as piscinas a gente vai ver tudo que tem para fazer e eu também recebi centenas de perguntas que vocês me enviaram pelo instagram as dúvidas que vocês têm sobre o disney cruz e eu vou responder também no vídeo de hoje então fica ligado e é claro partiu por falar em tudo que o cruzeiro tem para oferecer no aplicativo do disney cruz o navigator que você precisa usar enquanto você tá aqui no cruzeiro você tem informação sobre tudo que tá acontecendo em todos os momentos então você tem aulas de academia você tem aula de como desenhar você tem que mais que tem aqui encontro com os personagens aqui às 8 45 você tem filmes passando o tempo todo tem big hero 6 tem raia e o último dragão mas encontro com personagens jogos de perguntas e respostas você tem bingo você tem atividades para adolescentes você tem atividade para criança você tem tanta coisa olha tudo isso aqui que eu vai até meia noite de atividades não tem como você ficar sem coisas para fazer durante o seu dia de cruzeiro vamos olhar só mais uma vez essa varanda aqui antes da gente sair do quarto olha pra isso olha pra isso olha esse marzão tem outro cruzeiro ali lá no fundo não sei se dá pra ver aí no vídeo que tá claro pra caramba mas é lindo nossa olha pra isso ok vambora olha só eu tenho um navio todo pra mim oito horas da manhã e não tem ninguém aqui fica a dica em lá para os piscinas vai pra jacuzzi vem tomar café cedo vem tirar fotos aqui no atrio principal do navio tá completamente vazio olha só que coisa mais linda olha pra isso completamente vazio e não tem ninguém pra atrapalhar suas fotos linda demais atendimento simplesmente espetacular como todos os lugares que a disney faz então é o mesmo atendimento que você tem nos hotéis e nos parques e eu diria até um pouquinho melhor e outra coisa muito incrível é a limitação da capacidade então esse navio aqui tem capacidade para quatro mil pessoas mas está com apenas mil e trezentas pessoas nesse momento então você não tem fila pra nada você vai em todos os restaurantes que quiser você faz todas as atividades que quiser e você entra num restaurante como esse que é super concorrido sem fila nenhuma exatamente por conta das restrições que a gente tá fazendo pra deixar todo mundo seguro e confortável pra voltar a velejar novamente já chegou o cafézinho preto aqui e tudo você faz aqui ó o menu tá nesse QR code que você também pode ler aí pra ver o menu de café da manhã de almoço e de jantar olha a decoração desse lugar olha os sapatinhos de cristal da cinderela no chandelier no teto lindo né olha esse piano de calda no meio do restaurante é lindo esse lugar olha pra isso tá chegou meu café aqui ó french toast quentinha colocou ainda esse esse molhinho esse xarope por cima olha que maravilha mas eu não terminei aqui olha só eggs benedict também nossa tá muito bom com pimenta moída e colocada também na hora aqui em cima e um cafezinho preto que a gente merece né vamos comer além das duas piscinas principais que você tem aqui e aqui no deck principal do navio logo do ladinho você tem duas hot tubs duas jacuzzis aqui não tem ninguém olha só pra isso até a fila da aqua duck que é geralmente de minutos olha só pra isso também você pode pisar aqui ver o mar lá embaixo ó uuuuh rapaz olha só até a fila da aqua duck que é a montanha quase montanha russa é a atração aqui do navio esse tobogã gigante que passa aqui ó por cima geralmente é uma fila de 20 30 minutos mas por conta das restrições de capacidade do navio e do distanciamento social tá com zero fila você pode só subir essa escadinha aqui e entrar direto na aqua duck esse aqui é o cabanas é o outro restaurante de café da manhã só que esse é quick service funciona todos os dias das 7 às 10 e 45 da manhã e diferente do royal palace que a gente fez agora em que você senta numa mesa e pede a sua comida aqui você vai passando por um buffet você vai passando por estações e pegando o que quiser e assim como o royal palace tá incluído no cruzeiro você não paga absolutamente nada adicional e ele fica bem aqui na frente do nemo reef hi there da área infantil das crianças dos tobogães e das duas piscinas principais e você pode pegar a sua comida e vir para cá comer aqui de frente para esse cenário maravilhoso e esse aqui é o flows café que é um restaurante quick service do mesmo jeito de um buffet só que para o almoço então tá fechado agora mas aqui você passa por várias estações onde você tem pizza e sanduíches hambúrguer batata frita salada de frutas saladas de legumes só escolhe o que você quer pega senta aqui nessas mesinhas aqui de frente para o mar olha só nada mal e obviamente como sempre está tudo incluso olha que dia lindo para você estar no cruzeiro da disney piscininha aqua duck aqui e o pessoal está assistindo o filme nesse telão do tamanho da face da terra esse navio é muito lindo gente olha para isso deixar vocês um pouco tonto agora mas só porque eu quero mostrar absolutamente tudo deixa eu escurecer só um pouquinho aqui olha só olha só para isso olha só para isso eu posso passar três semanas aqui que eu não vou ligar vamos dar uma olhada nas lojas aqui olha só que camisa fofa da capitã mini capitão capitão mickey olha só que coisa mais linda muito legal quanto que é esse aqui 40 dólares 40 dólares muito legal olha essas daqui de bronze com com o nome dos navios com nome dos navios com nome dos navios então aqui eu tenho no site Absolutely Magic o Donald com disney dream Fahrer essa daqui custam 45 dólares muda legal esse Rabbичего que dói 40 dólares, muito bonito, acho que eu vou levar um desse, e você também pode levar uma réplica do Disney Dream, olha só, muito legal, quanto a esse aqui, 50 dólares, mas é lindo, olha pra isso, todos os detalhes do navio, você também tem itens de necessidade aqui, então você tem protetor solar, você tem óculos de mergulho, você tem tudo que você pode precisar, se você esquecer alguma coisa, como cotonetes, Listerine, fio dental, pasta de dente, coisas pras unhas, remédios, viki, remédio pra enjôo, remédio pra dor de cabeça, drama mini, que é exatamente pra enjôo, muita gente tava perguntando, se você esqueceu, você pode comprar aqui, eu trouxe, ainda bem, tem bastante coisa aqui, caso você tenha esquecido alguma coisa, olha essa camisa de manga longa, que linda, com a marca do Disney Dream, o Mickey do Fantasia, linda, adorei, olha as mangas, não consegui achar o preço, mas é muito bonita, tiaras, 30 dólares, tiaras do Cruise Line, olha aqui, o detalhe, bem legal, né, olha essas canecas, imitando a bridge do navio, e com a marca do Disney Cruise Line, muito legal, ela é meio, tem um ângulo, tá vendo, muito legal, custa 17 dólares, também tem penduricalhos de árvore de natal, olha que legal, quanto é o preço desse daqui, vamos tentar descobrir, 25 dólares, 25 dólares por decoração de árvore de natal do Disney Cruise, ver o nome 2021, muito bonitinho, adorei esse aqui, ah, esse aqui eu vou ter que levar, olha só, um ímã de geladeira, todo de bronze, com o nome Disney Cruise Line aqui em cima, e 2021 aqui embaixo, olha só que incrível, não tem um preço, porque ele tá naquela categoria Teal, então eu tenho que ver a tabela, mas eu vou levar de qualquer jeito esse aqui, achei outro ímã, olha só, pra quem gosta de algo mais divertido, adorei esse aqui também, agora eu tô em dúvida, hein, não sei se eu levo esse, ou se eu levo o bronze, o que vocês acham? Escreve aí abaixo nos comentários, olha quanta coisa eles têm aqui nessa loja, pras crianças pequenas, pras meninas, Ah, meu Deus, olha pra isso, Capitão Mickey, olha que coisa mais linda, tá incrível esse Capitão Mickey, e custa 30 dólares, acho que Oliver vai ganhar um Capitão Mickey do Disney Cruise Line, ainda tem assinatura aqui do Disney Cruise Line, olha só que legal, também tem a Capitã Minnie aqui, que é exatamente o mesmo preço, e tem os pequenininhos aqui, ó, que tá custando 23 dólares, tanto o Capitão quanto a Capitã Minnie, olha esse conjuntinho do Mickey, que coisa mais linda, acho que Oliver também vai ganhar um desse, também tem um conjunto de pijama aqui, com três peças pra crianças pequenas, o Stitch, também tem o Donald Marinheiro aqui, que esse daqui custa 23 dólares também, tem o Pateta Marinheiro, tem o Tico e Teco Marinheiro e o Pluto Marinheiro, e você também tem os barcos de pelúcia, aqui ó, que eu acho que custa a mesma coisa, sim, 23 dólares pelos barcos de pelúcia, e também tem o Duffy Marinheiro, olha só que legal, O dia tá só começando, e já fizemos tantas, tantas, tantas coisas, comprei um monte de coisa, como você pode ver, comprei uma Capitã Minnie para o Oliver, e mais um monte de coisas que eu vou usar já já, já comprei também uma máscara do Mickey, porque eu não tenho a máscara do Mickey, e eu tô no Disney Cruise, mas eu acho que a gente tem que usar uma máscara do Mickey, ficou bom? Que tal? Já estamos no dia seguinte, fizemos uma pequena passagem aqui no tempo, porque eu passei o dia curtindo o Disney Dream, a gente foi pra piscina, muitos aquaducts depois, a gente foi jantar no Animators Palette, que você tá vendo aqui nas imagens, e é claro que eu mostrei tudo lá no Instagram, arroba umbilhete por favor, se você não seguiu e não viu ao vivo, você pode sempre dar uma olhada nos destaques do Instagram, depois a gente viu o show de fogos, e terminamos a noite no District, a parte adulta, que tem quatro lounges e clubes apenas, para maiores de 18 anos. Foi um dia divertidíssimo, cheio de personagens, como vocês viram no vídeo de hoje, mas essa aventura ainda tá só começando, porque a gente acabou de chegar na Castaway, que é a ilha privativa da Disney, que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, apertar o joinha, apertar o sininho, e se você quiser ter uma aventura igual a essa que eu tô tendo, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, umbilhete por favor, .com.br cruzeiros, pra pedir o seu orçamento e embarcar nessa aventura. Olha só, quando você embarcar, manda o seu vídeo pra mim, que eu vou ficar lá assistindo morrendo de inveja. A gente se vê na próxima grande aventura, viajantes. Um grande abraço, muito obrigado e claro, boa viagem.